Pra quem quiser ver, lá no meu Instagram, eu já mostrei várias coisas de bastidores, inclusive esse lugar aqui que é do lado do telão. Tem o telão lá do outro lado, é como se você imaginasse um pontinho ali no canto esquerdo inferior do telão, é onde a gente tá, só que evidentemente do telão do lado de cá. O telão está aqui do lado. Aliás, primeiro boa tarde pra você, Tati, bom dia pro pessoal no Brasil. Boa tarde, André, bom dia pra galera, aqui estamos. Boa, nós vamos fazer um negócio que a gente não ensaiou, Tulião. Pedrão, faz um favor pra mim, pega essa câmera aí, isso manualmente, e faça um passeio aqui, inclusive mostrando a gente do lado do telão. Pega daí, isso, ó, ó, tá vendo? Isso aí está acontecendo agora, pra baixo um pouquinho, ó, tá vendo? Estamos aqui, ó o telão onde tá aqui, ó, tá vendo? Esse é o telão do lado de cá. A Tati tá aqui, nós estamos aqui, e lá está o campo. Então, quem é que vai fazer chroma aqui desse jeito? Não tem como, cara. Olha lá. Nem a Marvel. Nem os filmes da Marvel, Tati. Não, não tem como. Nem o cara que supostamente tinha feito a montagem da camisa do Gabigol. Que aquele cara teria sido bom, né? Isso é aquela... O cara falou que era montagem, que era fake a foto. Deixa eu ver se voltou aí num grande ângulo a nossa câmera. Tá tudo certo aí, Tulião? Vê aí. Tá tudo bacana aí, Pedrão? Aí, 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 garoto. Tá vendo? Pronto. Toma essa. Obrigado, Luciana Estrela, pela produção maravilhosa. Obrigado, Leonardo Galvão, Pedrão, toda a nossa equipe. Ah, eu quero. Eu quero, eu quero. Eu vou levar embora, hein? Cuidado que se eu não pegar, vai pegar lá embaixo. Vai buscar lá embaixo. Olha aqui, cara. Essa é a oficial, hein, André? Essa é a bola de jogo. London 24 Final. Ó. Nessa câmera aqui, ó. Ó. Ó que maravilha. Caraca. Bonito, hein? Ó. 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 Obrigado.